Bem pessoal, os não vacinados tem sido o grande motivo que a gente está vendo dessa quantidade toda a mutação, especial na variante Ômicron, eu vou explicar um pouquinho pra vocês porquê, né? O que que acontece? Quanto menos gente vacinada tem, mais o vírus circula. As mutações, elas ocorrem de forma aleatória, a gente sabe disso, né? Mas se você está vacinado, menos chance você tem de pegar o vírus. Júlio, zera? Não zera, a gente já sabe disso, mas é uma proteção grande. Mais gente protegida, sua maior proteção, menos chance de você pegar o vírus, menos o vírus circula, menos gente vai pegar, menos mutação, vai ter uma coisa muito óbvia, né? A vacina, ela funciona assim, a gente sabe disso. Por isso que você viu a queda de casos, né? Tudo isso. Quanto mais gente tem protegido, o Brasil tem tido show de bola nisso, exemplo do mundo, né? Por outro lado, lugares como a África, que tem pouquíssima gente vacinada, o vírus está lá circulando. E essas mutações aleatórias acabam selecionando mutações, às vezes, que pegam e fazem circular mais rápido o vírus, que é o que está acontecendo com a Ômicron. Então, os não vacinados são, sim, a porta de entrada, são a causa de a gente estar vendo ainda esses casos e essas mutações. Felizmente, parece que a Ômicron não aumentou a gravidade. O que preocupa dela é porque tem mutações, né? Mais de 50 mutações, especial em regiões que são, as vacinas utilizam para ela defender contra o Covid. Não é só nesse lugar, são em vários lugares, só que quando analisa, chamou a atenção disso. Então, é possível que perca um pouquinho, não tenha ainda nenhuma definição, nem comparativa, que perca um pouquinho a proteção, como aconteceu com a Delta. Não foi o fim do mundo, não deixou da vacina proteger, de forma completa, protegeu, de forma eficaz, tudo isso, mas caiu um pouquinho. Então, os não vacinados, eles são a grande porta, de fato, do vírus estar circulando. Olha os lugares que se destacam, lugares onde essas mutações surgem, onde não tem pessoas vacinadas. Isso é muito claro, a gente sabe muito disso. Então, como é que a gente vai fazer aqui no Brasil? Continua esse exemplo que a gente deu no mundo, vacinando todo mundo, o Brasil está show de bola. A convencer nossos amigos que não vacinaram, colegas, familiares e tal, porque quanto mais gente ao seu redor vacinada, menos a chance tem de ter mutação e de se pegar também. E se você olha pelo mundo todo, grande parte das pessoas que levaram essa variante foram pessoas não vacinadas. A Bélgica diz, o Brasil a gente não tem esses detalhes, né? Mas Bélgica e outros locais que as pessoas divulgaram isso, bota aí no Google pra você ver. Foram pessoas que optaram por muitas vezes não vacinar e acabaram em viagem e tal, pegando e trazendo. Porque é uma coisa probabilística, a probabilidade disso acontecer é muito maior e não vacinado, tá bom? Espero que tenha ajudado. Vamos vacinar, vamos convencer as pessoas, né? É um processo de convencimento, é um processo que não é fácil, né? A Covid pegou a gente assim de surpresa, a gente não estava acostumado de fazer isso, interferir na vida do outro, do que toma ou não toma vacina. Então a gente vai fazer sempre com educação, convencer, mostrar os argumentos para as pessoas que o Brasil, lembrando mais uma vez, está sendo exemplo no mundo. Acha que por essa característica da gente, de um convencer o outro, conversar bastante, estar em rede social, discutir, brigar, convencer. Isso é um processo bem interessante, é um processo educativo, tá bom? Vamos convencer o pessoal, um abraço.